Oi, meninas! Ó, neste vídeo, eu vou ensinar pra vocês a fazer esse laço aqui pra rabo de cavalo, tá? Então, faz o rabinho de cavalo e ele fica assim, ó. Vou ensinar pra vocês ele agora nesse vídeo. Vamos lá? Pros materiais e por passo a passo. E pra fazer esse laço, meninas, vocês vão precisar de quatro pedaços de fita número nove. Um, um e... Não, na verdade, cinco pedaços, um pro acabamento, tá? Pro laço vão ser quatro pedaços. É... Pro rabinho que vai ficar embaixo do laço, vocês vão precisar de dois pedaços de 38 cm e 35 cm. Vou colocar na descrição, como eu sempre faço, tá? Então, pro... Pra faixinha que vai ficar embaixo, o rabinho, eu não sei como é que fala, vai ser 38 e 35 cm. Vai ficar um por cima do outro. Pro laço, vocês vão precisar de um de 40 cm e o outro de 32 cm. Esses dois vão ser pro laço. E 10 cm de fita pro acabamento, tá? Linha, agulha, cola quente. Se for pra uma criança maior, aí vocês podem fazer esse laço e colocar isso aqui, ó. Também, porque esse laço aqui, ele é pra colocar no rabo de cavalo. Aí, eu acho que isso aqui também ia ficar ótimo, porque o clipe, se você colocando o clipe, você vai fazer o rabo de cavalo normal, passar o elástico e colocar isso aqui no rabo de cavalo, né? Já com o rabo de cavalo pronto, o coque pronto. E esse aqui, você já pode colocar, usar, fazer o coque e prender já com isso direto no laço. Então, aí, fica opcional pra vocês a escolha desses dois acabamentos. Mas tem que ser no clipe mesmo. Vocês vão pegar essas duas partes aqui, que são as duas partes que vão ficar embaixo, tá? Vou medir no meio, aqui. Pronto. E vou medir a outra parte também no meio. Vou medir, não, vou marcar. Vou marcar essa parte, esse outro pedaço também no meio. Marquei, eu vou sobrepor. Colocar bem no meio e sobrepor. Vou deixar assim, ó. Tá? Ele vai ficar assim, pendurado. Vou deixar esse aqui aqui, já tá marcado. E vou fazer esse. Esse aqui, você vai marcar aqui no meio. Na verdade, você vai passar uma colinha aqui. Você vai passar uma colinha aqui e fazer um círculo. O bom é que esse laço, ele é muito rápido pra fazer. Esse laço é grande. Vou marcar aqui... No meio. E vou colocar aqui reto. Tá? Venho aqui com essas duas partes que já estão marcadinhas e uma sobre a outra. E vou sobrepor essa daqui também, dessa forma. Pego e vou alinhavar. Aqui. Um. Vou fazer quatro apenas. Ok. Pronto. Ele vai ficar assim, ó. Tá? Deixa eu botar um pouquinho isso aqui mais pra cima. Então, ele vai ficar assim, ó, meninas. E aí, quando você colocar no lacinho, ele vai ficar dessa forma. No lacinho, não. No coque, no rabo de cavalo. Aqui já tá pronto. Pra fazer esse aqui, você vai unir também as pontas pra fazer um círculo. Uniu as pontas? Vai marcar também o meio. Eu não gosto desse gorgorão, parece um plástico. Coloca aqui. E gira. Gira bem. Você tem que girar bem pra ficar assim, ó. E você vai segurar. Segura bem. Aqui é onde tá a marcação do meio. Então, eu vou seguir essa marcação. Peraí. Deixa eu girar mais um pouquinho. Pronto. Pronto. Que você vai fazer, dá essa amassadinha aqui, ó. Empurrar pra dentro, ó. Pra ficar assim. Tá? Dessa forma. Você vai colar aqui em cima. Ó. Aí, vai ficar aqui em cima, vai ficar assim, ó. Você vai passar a colinha aqui. Pega esse laço aqui e cola aqui em cima, bem no meio. Vocês marcaram direitinho? Tem que ser tudo no meio mesmo. Aí, o laço fica assim. Aqui, você acerta as pontinhas pra ver. As pontinhas ficam retas mesmo. Pelo menos igual da foto que a menina me mandou. Mas, se vocês quiserem fazer alguma coisa com as pontinhas, também pode. Pronto. E essa pontinha... Ah, vocês marcando no meio, fazendo as medidas, vai ficar mais ou menos aqui um centímetro e meio, por aí, sobrando. Pra fazer o acabamento, meninas, eu vou pegar um pedaço de fita aqui. E ao invés de fazer isso aqui, eu vou torcer a fita, ó. Uma, duas... Ó, peraí. Vou torcer uma... Duas e três. Vou torcer três vezes. E ele vai ficar assim, ó. Então, é isso, menina. O laço vai ficar assim, tá? Ele é um laço pra colocar no coque. Que vocês podem fazer a aplicação dele. E ele é um laço grande mesmo, tá? Porque é um laço pra ficar no coque. E fica caidinho assim, ó. Se vocês fizerem com a fita mais molinha, esse aqui vai ficar mais caidinho também, tá? Como minha fita é mais dura, ele fica mais armado. Mas é isso, meninas. Espero ter ajudado a menina que me enviou a foto, tá? E espero que todos gostem. Um beijo. Um beijo e até o próximo vídeo.